Prepare-se para uma história épica que está conquistando o mundo. A série brasileira Cangaço Novo, 2023, está arrasando no Amazon Prime Video e alcançando uma popularidade surpreendente em 49 países. Imagine só, em menos de um mês após sua estreia, a produção já se tornou um fenômeno global, dominando as listas de mais assistidos em vários continentes. Segundo o Estadão, a série brilhou intensamente, especialmente em países da África, onde liderou a audiência em 24 nações. Em Angola, por exemplo, Cangaço Novo foi a número um por impressionantes oito dias consecutivos, e ainda está no topo em Moçambique desde o dia 20 de agosto. Mas isso não é tudo. A série também ganhou destaque em 13 países da América Latina e em nove nações da Ásia. Não é todo dia que uma produção brasileira alcança esse nível de sucesso internacional, não é mesmo. Mas o que faz de Cangaço Novo uma série tão irresistível? A trama gira em torno de Ubaldo, interpretado pelo talentoso Alan Souza Lima, um bancário de São Paulo cuja vida vira de cabeça para baixo quando ele descobre um passado cheio de mistérios. E aí começa sua jornada. Ubaldo é atraído para o sertão cearense por uma herança inesperada e pela descoberta de duas irmãs que ele nem sabia que tinha. Uma delas, de Uvânia, lidera um grupo que venera o falecido pai de Ubaldo. E a outra, de Norá, é a única mulher em uma gangue temida de ladrões de bancos. Ao chegar ao sertão, Ubaldo se vê aclamado por sua impressionante semelhança com o pai, que era um cangaceiro lendário. Agora, ele é chamado a assumir o manto desse herói do cangaço e liderar a gangue. O que você faria se fosse colocado nessa situação? Ubaldo tem que enfrentar não só bandidos e assassinos, mas também policiais corruptos e uma série de dilemas morais que o desafiam a todo momento. A série é um verdadeiro teste para o caráter de Ubaldo, que precisa equilibrar sua luta interna entre manter seus valores morais e assumir o papel de líder da gangue. Essa jornada épica é repleta de ação intensa e decisões difíceis, mantendo o público na beira do assento do começo ao fim. Mas espere, tem mais. Cangaço Novo é uma série que mergulha fundo nas raízes do nordeste brasileiro, trazendo uma narrativa rica e envolvente que explora não apenas a ação, mas também as complexidades dos personagens. Com um elenco talentoso e uma trama cheia de reviravoltas, a série capturou a atenção de espectadores ao redor do mundo. Seja nas paisagens áridas do sertão ou nas cenas de ação eletrizantes, Cangaço Novo entrega uma experiência cinematográfica única que está conquistando corações e mentes em todos os cantos do planeta. E tem um detalhe interessante. A série foi gravada em cidades do interior do Rio Grande do Norte e Paraíba, com um elenco majoritariamente nordestino, o que só reforça sua autenticidade e conexão com a cultura local. Isso só aumenta o apelo da série, especialmente para o público internacional que está descobrindo a riqueza da cultura nordestina brasileira. Quer saber mais? Acompanhe essa trama eletrizante e descubra por que Cangaço Novo se tornou um sucesso absoluto. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde a honra, o poder e o cangaço se encontram em uma narrativa envolvente que você não vai conseguir parar de assistir. Não perca a chance de se envolver com essa história que está dando o que falar em todos os cantos do globo. E essa é só a ponta do iceberg. Cangaço Novo não é apenas mais uma série de ação. Ela mergulha fundo nas questões culturais e sociais do Brasil, oferecendo uma janela para o mundo do cangaço, um fenômeno histórico que fascinou o país por décadas. A série coloca o espectador no centro de uma história cheia de nuances, onde as linhas entre o certo e o errado ficam cada vez mais tênues. À medida que o baldo se vê mais envolvido com a gangue e com as expectativas daqueles ao seu redor, ele é forçado a confrontar seus próprios valores e decidir até onde está disposto a ir para cumprir o que muitos veem como seu destino. A narrativa poderosa de Cangaço Novo é acompanhada por uma produção de alta qualidade, com cenários deslumbrantes e uma trilha sonora que captura perfeitamente o espírito do sertão. O trabalho dos diretores Ali Muritiba e Fábio Mendonça é notável, trazendo uma visão autêntica e visceral da vida no sertão e do impacto do cangaço na cultura brasileira. Mas o que realmente diferencia Cangaço Novo de outras produções é a profundidade emocional dos personagens. O baldo, por exemplo, não é apenas um herói em busca de glória. Ele é um homem comum, enfrentando decisões extraordinárias em um mundo que ele mal entende. Seus dilemas internos e a pressão externa criam uma tensão constante que mantém o público cativado. E os personagens secundários são igualmente fascinantes. Gilvânia, com sua devoção quase fanática ao legado do pai. E de Norá, uma mulher durona e independente em um mundo dominado por homens, trazem camadas adicionais de complexidade à trama. A relação entre os irmãos, marcada tanto pelo amor quanto pela desconfiança, adiciona um elemento emocional que ressoa profundamente com os espectadores. Além disso, a série explora temas como justiça, poder e identidade, questionando o que realmente significa ser um líder ou um herói. O baldo é constantemente desafiado a definir seu próprio caminho, enquanto luta para proteger aqueles que ama e cumprir as expectativas daqueles que o veem como o novo salvador do sertão. Essas questões universais, combinadas com uma ambientação única, fazem de Cangaço Novo uma série que não apenas entretém, mas também provoca reflexão. Agora, se você ainda não assistiu, Cangaço Novo promete ser uma das experiências mais intensas e gratificantes do ano. Seja você fã de ação, drama ou histórias profundamente humanas, essa série tem algo a oferecer. E com seu sucesso estrondoso em tantos países, é claro que ela está ressoando com audiências de todos os tipos, em todas as partes do mundo. Então, prepare-se para uma jornada inesquecível no coração do sertão, onde o passado e o presente colidem em uma explosão de emoções, ação e intriga. Cangaço Novo é mais do que uma série, é um evento cultural que está redefinindo o que significa contar uma história brasileira para o mundo. Não perca essa oportunidade de se conectar com uma narrativa poderosa que está cativando espectadores globalmente. Cangaço Novo já está disponível no Amazon Prime Video. Não deixe de conferir e se surpreender.